Apareceu, é o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem meu amor, o final de séria terrestre Só nós nos ensinará Minha pequena é a pão, o nosso amor na última rodada Além do infinito eu vou voar, sozinho com você Meu amor é alto, me abraçam pelos passos de um instante Encontre o meu convívio A força pra me ver Vamos ver quem lembra dessa aqui também